Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Souza e trago agora a questão 172 do Caderno Azul do Enem 2019. O anunciado da questão diz o seguinte, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento mostrando que mantida a tendência, isso aconteceria já em... No gráfico aqui o que a gente tem? As vendas obtidas por essa empresa nos meses de julho até novembro. Em cada mês aqui a gente tem uma indicação de quantidade. Segundo as informações da questão, há uma tendência de queda. Para o mês de dezembro já vai haver uma queda. E a questão que vai ser definida aqui é quando é que as vendas ficarão piores do que o mês de julho, ou seja, ficarão piores do que 700 se essa tendência de queda for mantida. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui? A quantidade de unidades vendidas no mês de dezembro de 2011, que segundo o anunciado é a média aritmética das vendas de julho até novembro. Média aritmética é você somar os quantitativos e dividir pela quantidade de quantitativos que você somou. Então está aqui, 700, 2.500, outro 2.500, 2.800 e 2.700, que são os valores de julho até novembro. De julho até novembro, quantos meses são? 5. Então somando tudo isso aqui dá 11.200 e 11.200 dividido por 5 dá 2.240. Então nós temos aqui quanto foi vendido em dezembro de 2011. Dessa forma a gente já consegue saber qual foi a redução que aconteceu de novembro para dezembro, que é um dos dados mais importantes da questão aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de unidades vendidas em novembro e subtrair da quantidade de unidades vendidas em dezembro, que a gente calculou agora. Em novembro foram 2.700. Então 2.700 menos 2.240 dá um total de 460. Então qual é a pergunta que a gente tem que fazer aqui? A gente vai perguntar o seguinte, quantas reduções mensais, ou seja, x meses de 460 unidades tem que acontecer para as vendas ficarem abaixo de 700 unidades mês? Então a gente vai partir da quantidade de unidades vendidas em dezembro, está certo galera? Que está aqui, 2.240. E sobre essa quantidade a gente vai reduzir x meses de 460 unidades. Como é que eu expresso uma redução? Através de uma subtração. E aí a gente quer saber quando é que essa expressão algébrica vai ter um valor numérico inferior a 700, ou seja, menor do que 700. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? resolver esta inequação, cujo princípio de resolução, galera, é o mesmo raciocínio das equações, tá? Vamos deixar no primeiro membro aqui os termos em x e os valores numéricos no segundo. Então eu vou começar com 2.240 que eu vou passar para o segundo membro. Então ele vai negativo, correto? Então no primeiro membro aqui eu vou ficar com menos x vezes 460. E aí o 2.240 que era positivo passou negativo. Então eu fiquei aqui com menos x vezes 460, vai ser menor do que quem? Fazendo essa subtração vai dar menos 1.540, né? 2.240 menos 700, só que a gente tem que dar o sinal do maior. Então ficamos aqui com menos 1.540. Observe que a nossa inequação tem os dois lados dela negativos. Então se eu multiplicar por menos 1, o que é que vai acontecer? Os termos vão ficar positivos. Mas observe, tem que lembrar, nas inequações quando a gente faz isso, a gente tem que inverter o lado da desigualdade. Se aqui está menor que, ela tem que passar a ser maior que. Então fazendo isso e jogando o 460 na frente, né? Já que a ordem dos fatores não ter o produto. Então ficamos com 460x positivo. O menor que vai virar maior que. E o menos 1.540 vai ficar positivo. Então vou ter aqui maior do que 1.540. Daí o 460 está multiplicando, passa dividindo. Então teremos 1.540 dividido por 460. Fazendo essa divisão, a gente encontra o valor aproximado de 3,34. Mas como a quantidade de meses tem que ser um número natural, um número redondo, então ele diz aqui que é x maior. Então vai ser o primeiro número inteiro depois de 3,34, que corresponde ao número 4, então 4 meses depois. Só que o último índice de vendas fornecido foi o de dezembro. E 4 meses depois de dezembro vai cair exatamente no mês de abril. Sendo assim, a resposta correta da nossa questão é a letra D. Bom pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais essa questão do Enem. Se você curtiu, deixa teu like, é importantíssimo demais para a gente. Galera, verifica a tua inscrição. Se não está inscrito, se inscreve e ativa as notificações. E compartilha o vídeo aí com quem está estudando para o Enem. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus